E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Felizmente, nós teremos uma Black Friday de quadrinhos. Em alguns anos anteriores, a gente teve apenas o Esquenta Black Friday, ficou restrito ao Esquenta. Agora, a gente vai ter realmente um Black Friday de quadrinhos. Eu recebi a planilha da Amazon com mais de 10 mil produtos, considerando somente livros, livros, quadrinhos, enfim. E aí eu fiz aquela peneira básica, onde eu vou colocar somente as publicações que estejam com mais de 30%. 30% ou mais, que eu considero pelo menos um desconto razoável. Abaixo disso, galera, eu nem coloquei aqui na minha lista. Eu vou colocar o máximo que eu puder na descrição desse vídeo. Vou colocar ainda mais na aba Comunidade e também mais ainda lá no grupo e na fanpage do canal Central HQs no Facebook. Que é onde eu consigo colocar o maior número de caracteres. Essa promoção começa agora dia 18, meia-noite, e vai até o dia 28. Todos esses produtos que eu vou mencionar, eles vão estar dentro dessa promoção. E aí nós vamos ter no dia 25 novos produtos que estarão também, tá, constando aí na promoção da Black Friday até o dia 28. A seleção da planilha da Amazon ali, galera, não estava muito bacana porque tem a seção de quadrinhos, tá, beleza. Só que alguns quadrinhos estavam perdidos em outras categorias, né, seja infantil, ficção, policial. E aí você tem que meio que olhar com bastante atenção. Imagina, 10 mil produtos não é uma coisa muito simples de se fazer. Então, galera, eu vou começar aqui mencionando alguns materiais, tá, como, por exemplo, as Aventuras Macabras de Edgar Allan Poe, pelo Flávio Colim, o Jordi e o Menezes. É uma publicação da Script que está com 32%, saindo por R$ 74,10. Temos também o Kit Leves, que está com Popeye e em fuga. Duas publicações desse artista brasileiro com 36%, saindo por R$ 121,10. A gente tem também a caixa King Black Dogs, da editora Veneta, que é um trabalho espetacular, que já teve em resenha aqui no Central HQs, tá, com 36%, saindo por R$ 114,40. Nós temos aqui também muitos mangás, galera. Mangá é o que não falta. E várias publicações que tem aí 15%, 20%, 25%, que não estão, obviamente, aqui na minha lista. A gente tem, por exemplo, o Checkmate da Panini com 32%, saindo por R$ 25,10. E produtos Panini, né, galera, se não tiver pelo menos 30% de desconto, não vale a pena, porque senão você compra pelo site da Panini. Tudo bem, o site da Panini está zoado, não está bacana, mas uma hora, acredito eu, eles devam consertar o site e aí você pode pegar com 30% pelo menos. Então aqui eu estou vendo publicações com 30%, 32%, 36%. Por exemplo, Hitman, volume 1, edição de luxo, está com 32%, saindo por R$ 129,10. Ed Gein, da editora Darkside Books, com 32%, saindo por R$ 57,70. Foi o, não é um serial killer exatamente, mas é um psicopata lá, que inspirou, inclusive, o filme Massacre da Serra Elétrica. A gente tem Eu Fui o Garoto Gorila, que é uma publicação nacional underground muito legal da editora Veneta, com 39%, saindo por R$ 33,40. Temos aqui Todos os Santos, do Marcelo Quintanilha, com 36%, saindo por R$ 54,00, também da editora Veneta. A Terra dos Filhos, que é um material do Jeep, muito bacana, quadrinista italiano, com 40%, saindo por R$ 65,40. Temos Náusicaa do Vale do Vento, volume 1, da editora JBC, com 36%, R$ 31,70. Vamos aqui descendo para ver mais publicações. Hellbound, Profecia do Inferno, volume 1, mangá da editora New Pop, com 36%, saindo por R$ 35,00. A Divina Comédia, volume 1, do Gonagai, que teve resenha no Central HQs, mangá da editora New Pop, com 36%, saindo por R$ 46,60. Temos Ken Parker, da editora Mythos, o volume 8, está com 31%, saindo por R$ 62,20. Tem bastante coisa aqui da editora Mythos, como, por exemplo, Slane, volume 3, O Senhor da Desordem, com 31%, saindo por R$ 75,30. Vamos ver aqui, o Joy Golem, o volume 2, que eu resenhei recente, está com 31%. As Grandes Aventuras do Tex, tem aqui o Juiz Dred Trifecta, que está com 33%, saindo por R$ 53,40. Hellboy Orbans, histórias curtas, com 31%, saindo por R$ 75,40. Deixa eu descer aqui para ver. A editora Amino tem o do Jason, a gang da margem esquerda do Jason, Eu Matei Adolf Hitler, do Jason, e Espera, do Jason também, variando aí de 40% a 41% de desconto. E são publicações premiadas com o Wyvern, eu indico demais essas séries. Pela editora Conrad, a gente tem, por exemplo, o Pacto da Letargia, com 36%, saindo por R$ 82,70. Vamos descer aqui, o Partido dos Panteras Negras, está com 49%, saindo por R$ 35,60. Vamos descer aqui para ver mais publicações. E Golmos, galera, está com bastante action figures, as figurinhas de ação. Por exemplo, está com um aqui, 33%. Ah não, esse aqui é do Ayrton Senna. Mas tem aqui, deixa eu pegar, a Marvel Figures do Magneto está com 47%, saindo por R$ 79,90. Então você tem aqui bastante coisa da Eagle Most, além daquelas coleções maiores, né? Coleção definitiva, tem aqui publicações que estão de R$ 169,00 por R$ 113,20. R$ 169,99 por R$ 87,40. Esse aqui, no caso, esse aqui é o Marvel Figures da Viúva Negra, tá? Eu confundi. Mas enfim, depois vocês vão ter que dar uma olhada com mais atenção na lista. Tem mais publicações aqui da Script, tem o livro da Baladas e Sagas com 36%, saindo por R$ 94,90. Vamos descer aqui da Panini, o que mais que a gente tem? A Panini não tem lá muitas coisas, galera. Não ficou assim, tão bacana, eu digo em termos de desconto. A Script tem muitos materiais aqui. A editora Pipoca e Nankin também. Tem Skymatres, Espadas e Bruxas. Vamos ver aqui. A Sala de Aula que Derreteu, por exemplo, está com 32%, saindo por R$ 33,90. Vamos descer aqui mais. A Devir tem Saga, tipo, o volume 2 está com 30%, saindo por R$ 56,30. O volume 3 está com... O volume 5 está com 33%, saindo por R$ 62,80. A editora Novo Século está com o Lock and Key, material do Joey Hill, que é o filho do Stephen King. Vários quadrinhos, que são seis volumes no total, tem até com 47%, saindo por R$ 42,40. O volume 6, que é novo, com 33%, por R$ 60,30. Calvin Aroldo da Conrad, com 42%, com 51%, saindo por R$ 36,90, R$ 35,00. Então, aqui tem mais pipoca, mais editora Novo Século, mais editora Veneta, com Rose na Floresta, 40%, saindo por R$ 47,90. Galera, assim, não é lá a melhor Black Friday do mundo, mas dá para você fazer uma peneira ali, achar alguns produtos que, eventualmente, vocês já estavam de olho. Então, basicamente, eu vou deixar linkado aqui na descrição. Agradeço para quem, eventualmente, fazia suas comprinhas pelos links aqui do canal Central HQs. Espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade para vocês. Se tiverem alguma dúvida, coloque aí que eu vou tentar saná-las o mais rápido possível, beleza? Um abraço para todos vocês e fui! Valeu!